ai ai bora lá nessas partidas vamo ver quem ganha então eu to em dupla ok bora não vai te danes meu deus ah não só porque eu to equipado os caras vai lá o cara tinha o que? não vi não vi o cara tinha o que? meu deus até agora eu não vi o que os caras tinham eu não vi o que os caras tinham então bora lá para a proxima partida o que acontece eu não sei eita pega ah não 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 tchau o cara eu odeio Ai, ai É, gente, eu tô perdendo, deixa o like e te inscreve no canal, compartilha ainda, vamos lá, e uma coisa, vamos jogar aqui, Sky Wars, eu não achei Sky Wars, é bom, ou Mudder Muscle, ou Bad Wars, ai, não sei qual é o maior, ai, então, porque, bora, vamos lá, essa é a última partida de Sky Wars, Vamos tentar, por menos, ó, vamos pegar esse baú, baúzinho, baúzão, vamos tentar pegar esse daqui, ó. Essa é da frente, cara, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, galera, tô aqui. Eu morro e acabou, eu morro e acabou, meu Deus. Eu morro e acabou. Eu morro e acabou. Ué, ah, não, é invisível, é invisível. Ué, o cara ganhou? Eu fiquei em segundo, então. É, então, eu fiquei em segundo. Então é isso. Fique em segundo. Fique em segundo.